A sala é definitivamente o coração aqui de casa. Talvez seja por isso que também é o ambiente que mais se transforma. Eu moro nesse apartamento há três anos e ele já teve tantas caras. Um espaço que acompanhou todas as minhas fases e eu tô pronta para mais uma. E esse episódio do cor lá em casa tem um gostinho especial, pois eu vou usar uma das paletas da cor do ano de 2024, que vem com um tema que é a cara da casa de colorir, meu lugar no mundo. E vamos de transformação. Aqui para a sala vou usar a paleta chamada Paz Interior, que é uma das paletas da cor do ano de 2024 da Coral. A paleta das cores que nos ajuda a criar um refúgio pessoal desconectando do barulho do mundo. E eu escolhi da paleta esse verde e rosa suaves que trazem clareza e paz de espírito. E eu escolhi também esse tom de azul para nos trazer um pouco de introspecção e conexão com o universo. Eu achei que ficou tudo bem harmonioso. Animada para ver como vão ficar nas minhas paredes. E esses são os materiais. Para começar, vou abrir espaço arrastando o sofá, a mesa e cadeiras para protegermos o piso. Ah, não esqueçam de tirar os espelhos das tomadas. Demarcar com a fita crepe é muito importante para isolarmos o que não vai receber a tinta. Como eu estava bem ansiosa para ver essa cor na parede, comecei por ela aqui na quina da minha sala de jantar e todo o meu teto. Sim, vamos de teto também. A cor que eu estou usando aqui é a Lugar de Afeto, que é a cor do ano 2024 da Coral. E eu já estou vendo que essa é uma cor tranquila e serena que vai garantir um espaço de muito acolhimento aqui para a sala. Para a parede, eu estou usando o Renova Paredes e Tetos. E para a porta, o Coralite Total, ideal para metais e madeira. Esse tom me lembra o tom das nuvens no entardecer, né? Amei! Finalizada a primeira demão, vou partir para a pintura da parede atrás do sofá. E vamos de duas cores iluminadas e relaxantes, que são praticamente xaraz, o azul pálido e o trevo pálido. E agora que eu finalizei a primeira demão da pintura dessa parede e a da quina da sala de jantar já secou, vou partir para a segunda demão do rosa nas paredes, porta e teto. Nossa base já está pronta e eu vou demarcar essa quina para fazer uma pintura que vai setorizar o canto da sala de jantar. Eu vou usar o azul marinho vibrante para dar esse contraste com a suavidade do rosa e trazer profundidade e introspecção. Eu amo essa combinação de cores. Enquanto essa primeira demão seca, volto para a nossa segunda ademão na parede atrás do sofá. Em seguida, finalizo a nossa pintura de setorização. E pronto, pintura finalizada e, nossa, isso aqui tá muito lindo, não tá? Vou devolver tudo que tiramos do lugar. Você já tá cansado de saber que eu sempre digo que o poder da transformação das cores é algo que realmente impressiona, né? A combinação desses tons trouxe para mim uma sensação de refúgio para me conectar comigo mesma. E com as paletas da cor do ano da coral, é fácil combinar as cores. Mais um ano de sala renovada e colorida, garantido. E se os meus anos de experiência puderem falar por mim, o conselho que eu te dou é para não ter medo de experimentar coisas e cores novas. O poder da transformação é real e não precisa assustar. Pode ser gentil e suave, como ficou aqui na sala.